Música Deixa eu ver alguém passar correndo ali, hein? Música 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 Ok Música Que cobertura é que você estava dando do seu colega, do seu colega palhaço Maluco, ainda bem que é BP, hein? Ainda bem que é BP Música 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 e eu tava mirando em alguém em cima e diz que tava mirando cara tava mirando mirando não achava mirado E aí O que é melhor? Está 18 ou AVS? Uau! O que é isso? Ok, escravita em praia. Ok, escravita em praia. Ok, vamos ver aqui esse cara onde que ele tá, porque ele tá fazendo furdunce danado. Foi mal, colega. Foi mal. Tô ligado, tô ligado. Tô com 59 quilos. Quequete não. O problema é que esse cara aqui já fez muito furdunce. Furdunce. Lupa, pula. Pesado pra caralho, hein, mano. Vai, vambora. Tá valendo 400k isso tudo, sério mesmo? Tá valendo 400k isso tudo, sério mesmo? Tá valendo 400k isso tudo. O ideal é esperar pra ver se tem mais alguma treta. Caso contrário, não dá pra perder todo o loot. É, não. Vamos vim pra cá mesmo, pra onde que a gente fica de boa. Deitar de jeito. E essa foi show de bola. Essa aqui, ó. Vou subir no YouTube. Depois vocês deixem o like lá, viu, safados? Que vocês não andam comparecendo no YouTube.